No próximo dia 23 de agosto acontece a 28ª edição da Convenção Logista do Piauí. O evento tem como tema Conhecer para Transformar e é promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Piauí e a Câmara de Dirigentes Logistas de Terezina e promete um dia inteiro de palestras e debates voltados para o fortalecimento do comércio piauiense. Para mais detalhes deste evento, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o presidente da Federação, Sávio Normando. Bom dia, doutor Sávio, seja bem-vindo ao nosso Piauí Noir para falar de um assunto que é prestação de serviço. O nosso comércio movimenta a economia do nosso Estado, da nossa Terezina e uma convenção como essa que é tradicional, 28ª edição, traz muito e agrega muito valor ao que já é feito aqui. Tem novidades. É, muita coisa boa. Bom dia, Treci, bom dia a todos os amigos e amigas. Desejar uma ótima e feliz semana e muito especialmente na sexta-feira, próxima, dia 23, 9 horas da manhã no Terezina Shopping, esperá-los a todos na nossa convenção lojista. Que esse ano, mais uma vez, e dentro da nossa tradição, em trazer boas informações, conhecimentos que serão transmitidos para os participantes. participantes, não apenas lojistas. Eu sempre gosto de ressaltar esse aspecto. É realizada pelo Movimento Logista do Piauí, a Federação Logista, mas participam empresários de todos os segmentos, de todos os tamanhos, micro, pequenas, grandes empresas, estudantes, uma participação muito intensa de estudantes, profissionais liberais, professores, enfim. Aquelas pessoas que entendem que um evento como este, a Convenção Logista, que tem uma riquíssima programação, veem uma oportunidade de adquirirem informações e mais conhecimento. E isso é importante, como você ressaltou bem, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso estado. Porque cada vez que eu trato de temas que voltam, que são ligados à atividade empreendedora, isso fortalece a nossa economia. Isso é o que nos estimula, nos motiva há 28 anos a realizar esse grandioso evento. A programação é riquíssima, mais uma vez, e tem palestrantes nacionais e até internacionais, é isso mesmo? Exatamente. Nós teremos, dentre os palestrantes, a Maria Alice Medina. Ela mora em Lisboa, Portugal, tivemos o ano passado a oportunidade de conhecê-la, de conversar com ela. Uma curiosidade, ela é uma das criadoras, ela não gosta de ser intitulada como a mãe do Rock in Rio. Ela foi casada com o Roberto Medina e, à época, criaram o Rock in Rio, essa referência mundial em termos de show, de entretenimento. E ela hoje tem uma trajetória muito bonita, sobre transformação pessoal. Ela que também é peregrina, ela faz o caminho de Compostela e tem histórias interessantíssimas nesse aspecto. É uma empreendedora, autora do livro do Rock, a Compostela, e virá diretamente de Lisboa para dividir conosco, compartilhar suas experiências. Que maravilha! Mas também tem atrações palestrantes nacionais, de renome também, renomados. Teremos sim. Na abertura, que será nove horas da manhã, no Teresina Shop, na próxima sexta-feira, teremos a presença ilustre do nosso governador, Rafael Fonteres, levando a sua mensagem, sua saudação. E, em seguida, uma palestra com o professor da Fundação Dom Cabral, Gilmar Mendes. Eu sempre reforço a questão da Fundação Dom Cabral e economista para não confundir com o outro Gilmar Mendes. Então, o professor Gilmar estará conosco falando sobre a questão da economia, muito especialmente dos cenários atuais e o que isso está oportunizando para o estado do Piauí e para a região do Nordeste, dentro das novas tendências que se apresentam. Na sequência, teremos uma palestra bastante esperada, que é Rafael Kizo. Ele que é um dos maiores conhecedores dessa questão das mídias digitais, da Instagram, WhatsApp. Então, ele estará conosco também no final da manhã. E a proposta de final da manhã, mais uma vez, nós iremos repetir o que fizemos no ano passado. No intervalo, no horário do almoço, o almoço será gratuito. Gratuito. Como assim, professor Sábio? Sim, gratuito. Tem aquela ditada americana que fala, não existe almoço grátis. Na convenção lojista, sim. Obviamente, os participantes receberão um voucher para ficarem no shopping, na praça de alimentação. E é o que queremos, criar momentos de networking, de conversas, de troca de experiências. E à tarde, seguiremos com mais quatro grandes palestras. É, realmente é uma programação riquíssima de conteúdo. E a gente precisa dizer que é um dia inteiro, não é isso? De conhecimento, de troca de experiências e tudo gratuito também. Tudo gratuito. A inscrição é feita através do nosso site. É muito simples, é convenciologistapi.com.br. Repita, Sábio, convenciologistapi.com.br. Você faz a sua inscrição gratuita, tem lá toda a programação, informação sobre os palestrantes. E participa conosco ao final do evento. Receberão certificado também via online, que é importante para os nossos estudantes. E um momento muito oportuno. Teremos a presença, só falando um pouco mais dos palestrantes. Na sequência, na tarde, a palestra da Maria Alice Medina, três horas da tarde. Quatro horas, também muito esperada, a dona Mana Holanda, com a sua filha Dani. Ela que é uma pessoa muito influente nas redes sociais, mas a sua trajetória é empreendedora. A dona Mana é uma jovem de 80 e poucos anos, que é muito interessante a conversa dela, as suas causas, as suas histórias de vida familiar e empreendedora. Na sequência, teremos a palestra da jornalista e escritora Cora Ronei. Ela também é uma jovem de 70 e poucos anos, que é uma das pessoas que mais entendem de inteligência artificial no Brasil. Ela vai falar de uma forma muito simples, muito leve, sem aquele tecnicismo. Entendendo a IA, algo que nos desperta muito interesse, curiosidade, quer queira, quer não. Nós já estamos vivenciando, sendo impactados pela inteligência artificial. Então, é um momento para você conhecer um pouco mais o que é IA. E fechando a programação, teremos o Paulo Pedó. Ele que é diretor da Trendene, da marca Melissa, irá abordar a questão de relacionamentos entre consumidor, cliente, marcas. Então, é uma palestra também muito especial. Enriquecedor, realmente. É uma programação incrível e aberta ao público. Eu fico muito feliz de poder trazer esse tipo de conteúdo aqui dentro do nosso Piauí Noir. E, é claro, mais um convite, né, ao pessoal que está assistindo. Eu falei, nós realizamos já há 28 anos a convenção. Ela sempre se renova, isso é o que nós buscamos realizar para levar, né, transmitir o que eu entendo ser de maior valor em uma empresa, uma organização, na vida profissional. Informação e conhecimento. A partir do momento em que você transforma aquela informação em conhecimento, você, com certeza, terá muito mais probabilidade, chance de ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Então, permita-me, mais uma vez, convidar você, amigo, amiga que nos assiste nesse momento, para estar conosco na Convenção Logista, dia 23, olha, 23, sexta-feira, lembre-se, sexta-feira, sextou a Convenção. A nossa Convenção Logista, às 9 horas da manhã, no Teresina Shopping. Espaço disponível, estacionamento, conforto, segurança, tudo aquilo que você, amigo, amiga que estará conosco, irá encontrar no Teresina Shopping, sexta-feira, 9 horas da manhã. Agora, aguardamos todos vocês, grande abraço, convençãologistapi.com.br, logo que deixar de escutar aqui o sábio conversando com vocês, façam a sua inscrição. Muito obrigada pela sua presença, pelo convite, pela programação espetacular. Você é sempre bem-vindo a retornar diante de 10 e de outras novidades, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez, e é aquilo que eu falo, quando é para tratar de conhecimento, informação, isso aí não tem hora para vir, nem cansaço. Nós nos esforçamos e adoramos isso. Mais uma vez, grato, obrigado pelo apoio, pela participação de todos vocês. Maravilha, obrigada novamente.